Números capítulo 4 E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo Fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos, será todo aquele que entrar neste serviço, para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E pôr leão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, as colheres, e as taças, e os jarros para a libação. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe colocarão os seus varais. Então tomarão um pano azul, e cobrirão o candelabro da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espivitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite, com o que o servem. E envolverão a ele, e a todos os seus utensílios, na coberta de peles de texugos, e o colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe colocarão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério, com o que servem no santuário, e os colocarão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de pele de texugos, e os colocarão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima deles estenderão um pano de púrpura, e sobre eles colocarão todos os seus instrumentos com o que os servem, os seus braseiros, os garfos, e as pás, e as bacias, todos os pertences do altar. E por cima deles estenderão uma coberta de peles de texugos, e lhe colocarão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário, e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas do santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático, e a contínua oferta dos alimentos. E o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo o que nele há, o santuário e os seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, Falou mais do Senhor a Moisés, dizendo Este será o ministério das famílias dos gersonitas, no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, e a tenda da congregação e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos, que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e a cortina da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, e as suas cordas e todos os seus instrumentos do seu ministério, com tudo o que diz respeito a eles, para que sirvam. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu trabalho, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes designareis as responsabilidades do seu cargo. Este é o ministério das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, que segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais os contarás, da idade de 30 anos para cima, até aos 50 anos, contarás a todo aquele que entrar neste serviço, para administrar o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor e as suas bases, e as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus instrumentos e com todo o seu ministério. Este é o ministério das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão, e os príncipes da congregação, contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50 anos. Todo aquele que entrou neste serviço, para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. Estes são os que foram contados das famílias dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50 anos. Todo aquele que entrou neste serviço, para o ministério, na tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das famílias dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merare, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50 anos, todo aquele que entrou neste serviço, para o ministério, na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, eram 3.200. Estes são os contados das famílias dos filhos de Merare, os quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50 anos, todo aquele que entrava a executar o ministério da edição, da administração e o ministério das cargas na tenda da congregação. E os que deles foram contados foram 8.580. Conforme ao mandado do Senhor, pela mão de Moisés, foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. Assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés. Jesus. Ele é um desmalar de Cristo. vem um desmalar de Cristo. Existe o nosso estar com o seu lugar,